Fala galera, Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal pra vocês Uma mensagem direta do autor do One Piece, Eiichiro Oda Que deu umas revelações pra lá de interessantes em relação a saga final E o que teremos no ano que vem para o One Piece E tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse ponto Aonde saiu essa mensagem? Na Jump Festa, que é um mega evento feito pela revista Shonen Jump E todo ano o Oda ele deixa uma mensagem para os fãs Então foi daqui que saiu a coisa da lenda à espreita no país Deu ano, que o ruivo iria se mover Tudo veio da Jump Festa E aqui temos algo muito similar, muito parecido que a gente vai estar discutindo Eu vou colocar aqui, aproveitar que a Opex traduziu a mensagem E a gente vai ler junto, até chegarmos nos pontos mais interessantes Aonde vamos discutir tudo isso Se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever Se você já é da pior geração, já sabe né Deixa aquele like pra dar uma força pra esse vídeo Mas vamos lá, vamos ver a mensagem aqui que o Oda deixou pra gente Então vamos lá, eu vou pegar a parte principal aqui da leitura da carta Pra não ficar tão longo Porque eu comecei ali ele agradecendo sobre o filme Red E como é que foi o trabalho desse ano Mas vamos pegar aqui essa parte que eu acho que é onde as coisas ficam bem legais Já se passaram mais de 25 anos desde que a série começou E tem sido uma história tão longa Mas também estou muito feliz que esse trabalho continue assim Fiquei muito empolgado quando o arco final da série começou E encorajei as pessoas a ficarem empolgadas com isso Mas não tenho planos de encerrar a série tão cedo Então vocês podem relaxar e ler tranquilos Olha que legal isso Então ele não tem planos pra encerrar o One Piece tão cedo Eu só acho que teve um erro na tradução aqui sobre arco final Não é o arco final Egghead né A saga final Os arcos compõem a saga Então teremos a saga e vamos ter mais aí uns Quatro Uns quatro arcos pelo menos Pra tá encerrando a série do One Piece Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí Que ele não quer encerrar tão cedo Bom no ano que vem O jogo de videogame no qual estamos trabalhando há seis anos Caramba seis anos One Piece Odyssey será lançado Também estamos preparando diferentes eventos de palco E o live action de Hollywood Também está em produção no momento Temos a filmagem em base da primeira temporada Houve muito trabalho nos bastidores Mas eu era o mais preocupado durante o processo Mas está realmente incrível E no próximo ano Na série de mangá original Acontecerá um confronto entre aquela pessoa E aquela pessoa Já começou a jogar linha na fogueira né Oda? Esse é o tipo de história que você pode esperar Se eu tiver que dar um título de alguma forma Eu a chamaria de um grande Battle Royale Espero que ninguém morra Por favor esperem ansiosamente por One Piece no próximo ano Então vamos lá meus amigos Eu acho muito legal que o Oda Ele veio com esse trecho De que One Piece não vai acabar tão cedo Porque durante todas as últimas entrevistas dele Era cinco anos Agora vai acabar com cinco anos One Piece Cinco anos Agora ele falou que não tem planos pra terminar tão cedo Sabemos que estamos na reta final A última saga de One Piece já começou É inevitável Uma hora vai chegar esse fim E o outro não tem como esticar muito mais a história Só que isso aqui me deixa feliz Porque eu tenho a impressão Que ele vai realmente trabalhar na sua história De uma forma mais detalhada Bem escrita Que não cometa os eus que cometeu em um ano De acelerar algumas coisas Que faça agora esse arco Quer dizer, todos os arcos dessa saga final De uma maneira que ele possa realmente Explorar do jeito que ele sempre fez Em toda a sua série One Piece Eu acho que esse último mês de descanso Que ele teve Lembra que teve um mês de descanso Que ele foi ver as filmagens do live action Deu uma renovada nas energias do Oda Acabou já, passou o filme Red Acho que ele teve muita pressão sobre essas coisas Então espero que essa saga Eu pelo menos estou gostando muito de Arghead Está sendo um arco extremamente dinâmico Interessantíssimo Você vê que não é apressado Ele está entregando informações Mas sempre deixando coisas entreabertas E eu espero que ele consiga continuar assim Até terminar a sua obra Sem pressão Afinal já são 25 anos Por que acelerar as coisas nesse ponto Não é verdade? Agora vamos lá Aquela pessoa vai lutar contra aquela pessoa Quem é galera? Na minha humilde opinião Shanks vs Barba Negra Eu não acho que é Shanks e Luffy Não faz muito sentido Ele colocar aquela pessoa Contra aquela pessoa Eu acho que é Shanks e Barba Negra Eu já vou explicar pra vocês porque eu acho isso Ontem eu estava fazendo uma live E as pessoas falaram do Shanks vilão Quem sabe é o Shanks vilão lutando contra o Luffy É uma possibilidade né? Não dá pra saber quem é Mas minha aposta principal É que Shanks vs Barba Negra vai acontecer Só que Peguemos em retrospecto As outras mensagens do Oda na Jump Fast Além da espreita no país do ano Que vai surgir Tem relação com Barba Branca E vai ser o maior inimigo dos chapéus de palha Acabou o arco do ano Não tivemos uma menção direta Sobre quem era a lenda espreita Nenhum personagem novo foi adicionado Então quem é? A Volta dos Rocks Beleza Podemos deduzir Quase que afirmar com certeza Mas o Oda não colocou o termo Lenda espreita no mangá Pra termos certeza Próximo a Jump Fast 2021 é o ano que o homem do cabelo vermelho vai se mover 2022 o Shanks apareceu em duas páginas Mas ele se moveu né Pelo menos não foi em 2021 Foi em 2022 Então essas mensagens do Oda Geralmente acabam causando um hype mais do que necessário Quando o que acontece não é algo tão impactante assim O que eu acho que é a relação aqui Que ele tá falando sobre aquela pessoa contra aquela pessoa Shanks vs Barba Negra Mas não a luta que você está pensando que vai ser Aquela luta definitiva dos dois Yonkos Eu acho que o Oda vai mostrar a primeira luta deles Como o Shanks ganhou sua cicatriz Eu iria pra esse caminho De ser um pouquinho mais pé no chão O embate dos dois que aconteceu no passado Logo quando os piratas do Roger terminou E quando o Shanks ganhou sua cicatriz do Barba Negra Essa luta querendo ou não Ela é interessante porque vamos saber como surgiu essa rixa Essa preocupação que o Shanks tem em relação ao Barba Negra E pode acabar nos dando algumas revelações em relação ao seu corpo estranho Porque lembrem que o Barba Negra criança Foi onde surgiu a informação de que ele não dormia Com o Shanks e o Bug comentando sobre isso Então meu palpite aqui Shanks vs Barba Negra Ou melhor, Tite que não tinha barba ainda Jovens E é quando o Ruivo acaba ganhando a sua cicatriz Pode ter uma revelação a mais aí Uma fruta, terceira fruta que a gente desconhece Fruta do hipopótamo Pode acontecer essas coisas É minha aposta Pergunto pra você Quem você acha que o Oda tá se referindo aqui? É outro personagem? O Shanks vs Luffy? É a Cross Guild? É algum outro personagem que vai aparecer pra lutar? Deixa sua opinião aqui Na minha opinião é isso Shanks e Tite Jovens Cicatriz do Ruivo aparecendo Agora o outro ponto que eu achei muito legal É ele se referir a tudo que vai acontecer agora Como um Grand Battle Royale O que é um Battle Royale? Você tá achando que é o jogo aí, né? Vou jogar um Free Fire aqui, um Battle Royale Tudo bem Dá pra exemplificar dessa forma Mas o termo Battle Royale É muito antigo Vem lá dos romanos No Coliseu Onde eles colocavam diversos gladiadores Lutando, se degladiando Até que somente um ficasse de pé É daí que surgiu o termo Battle Royale Então aqui o Oda está afirmando Que teremos algo nesse ponto Que vai sobrar apenas um Só que aonde ele estava se referindo a tudo isso? Grande frota? Todas as tripulações? Não, eu acho que ele está falando sobre os Yonkos Então vai ser Shanks, Luffy, Barba Negra E a Cross Guild No caso, o Bug Acho que esse vai ser o grande Battle Royale E vai sobrar apenas um Pra chegar ao título de Rei dos Piratas Porque não tem como ele colocar muitos personagens Nesse ponto pra se criar um Battle Royale Convenhamos Ou ele vai fazer algo de tripulações Pra sobrar apenas uma tripulação Ele termina finalizando Espero que ninguém morra Isso pra mim é uma bandeira É preta Eu acho que alguém vai morrer Eu acho que alguém vai morrer E sabemos que O Shanks é quem carrega essa bandeira Nas suas costas há muito tempo É um personagem ligado diretamente Ao Luffy É o protagonista Tem relações com o Barba Negra Que é um dos grandes vilões finais Eu acho que tem chances altíssimas De ele vir a morrer Eu espero que não Agora quando a gente fala em morte O Oda ele adora provocar mortes Fala a verdade Aqui temos que entrar num ponto Que é muito sério Em relação a isso que ele faz O Oda ele adora provocar mortes Mas ele despreza Realmente passar por elas É na minha opinião A maior fraqueza do Oda Em todo One Piece Porque Afasta-se das cenas de mortes reais Você não acredita que os personagens Estão mortos Até que passe Durante muito tempo Como aconteceu ali com o Izo Ou mesmo o Ashura Doji Então esse problema é complicado A revelação do Sal aqui De estar vivo Vou falar pra vocês Não tem absolutamente nenhum impacto Pra mim Porque Embora a revelação fosse um choque Uma alegria Como já ouvi tantas mortes falsas No mundo do One Piece O retorno do Sal realmente Acaba caindo nessa pilha E se torna um Claro que ele não morreu de verdade O que acontece A gente fala que só está morto Quando vê o corpo Mas às vezes você vê o corpo O personagem Volta Então assim Eu não tenho problema Com a falta de mortes No mundo do One Piece Eu acho que o Oda Ele tenta trazer sempre Essa mensagem positiva Que acontece dentro da série Eu tenho problema É com A frequência de mortes falsas Acontecendo Pra tornar as coisas Muito convenientes Tá Então acho que o meu maior problema Com o One Piece É isso A falta de morte Não me incomoda Mas a quantidade de mortes falsas E Quando acontece realmente Uma morte Como foi com o Iso e a Chora do Uji Você não tem o impacto Então eu preferiria que O personagem morreu Ou eu coloco Nossa ele está realmente morto Pra você falar Caramba Ele morreu Aí vai passar um monte de capítulo Ah o personagem já está lá enterrado Já E o Kiko está festejando ali Está toda a galera Festa Onde é que o Pell sobreviveu Aquela bomba Não tinha como Acho que esse é um dos maiores defeitos Do mundo do One Piece Não a falta de mortes em si Mas a quantidade de mortes falsas O que tornam vazias As perdas Quando elas realmente acontecem Né A morte do Ace A exemplo Foi uma morte muito impactante Foi uma morte realmente que É Todo mundo se emocionou Você chega a chorar Em alguns momentos Quando você vê aquela cena Porque você sabe Que aquilo ali foi real Com barba branca Também Com O Shanks Não O Shanks não vai morrer não Deixa o Shanks vivo Apesar que o Oda já Esse Battle Royale Vai sobrar apenas um E o Shanks tem possibilidades Né galera Então termos um Battle Royale Ele flertando com a morte de personagens E dizendo que não vai acabar tão cedo Para mim soa simplesmente Incrível Na reta final Da série Eu acho que o Oda vai dar o tratamento Que ele sempre quis dar Para a sua obra Não pode acelerar agora Nos pontos finais Mais importantes De todos Ele tem que explicar As coisas que estão abertas Os grandes mistérios Que envolvem Não somente colocar Balões de falas Que deixam muitas coisas Em aberto Então que ele corrija Os pequenos erros Que aconteceu no arco Deuano E traga Uma das sagas Mais insanas Da série Essa é a mensagem Do Oda E pergunto Para vocês Quanto tempo vai durar O One Piece Ainda continua nessa coisa Dos 5 anos 3 anos Vai passar de 5 Eu acho que chega A série chega a 30 anos Tá bom Como saiu em 97 Eu acho que o One Piece Vai até 2027 O Oda Ele não vai querer Perder essa oportunidade De bater 30 anos Então vai esticar um pouquinho Acho que até 2027 Podemos ter One Piece Acontecendo A coisa do Battle Royale Eu achei simplesmente Maravilhosa Insana Gostei que o Oda Tá indo pra esse caminho Vamos ter lutas Cabulosas demais Pra quem gosta De nível de poder Ou de ver Fruta desperta Haki do rei Aquela aura Mítica Que todo personagem tem Esse é o momento De acontecer Todas essas coisas Eu tô bem empolgado Eu acho que o Battle Royale Vai ser entre os Yonkos Faz mais sentido Afinal tem de sobrar Apenas um Pro título De Reinos Piratas E até o Aquela mensagem Que ela fala Do Barba Negra Quando sai o Jornal da Reverie Que ele fala Vamos ver quem vai Se sentar no trono Quem vai ser o último Então já é o indício Que teremos esse Battle Royale Começando a partir Desse ponto E mortes Oda falou que Espero que ninguém morra Mas vai morrer Alguém sim Quem você acha que morre Daqui pro final da série Minha opinião Shanks Garp Bandeiras Negras Sob a sua cabeça Mas outros personagens Podem acabar Dando suas vidas Também pra que Luffy Consiga completar O seu sonho E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seus comentários Suas teorias aqui Eu adoro ler o que vocês escrevem E é isso Se curtiu esse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau